E aí galera, beleza! Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Farm Simulator 17 Aqui com mais um apresentando o mod E galera eu tenho que começar a plantar cana de açúcar nesse mapa aqui cara Porque agora vai aparecer alguns mods de cana e tudo mais E hoje galera não é diferente Será que ela vai estar aqui em colheitadeiras? Pra onde que vai? Aqui ó, cana de açúcar Aqui moleque! Que é o que galera? Uma colheitadeira de cana de açúcar da John Deere Cara gente, a DLC Platinum só tem originalmente da Casey Agora temos aqui a mod da John Deere Então cara, eu deveria estar com a DLC ativada Pra gente comparar uma com a outra Mas eu não estou com ela aqui ativada Vamos comprar, beleza! 224 mil Não tem taxa de personalização E tá aqui galera O que é esse armazenamento? Como assim armazenamento? Cara! Não existe armazenamento na coisa Tá, tudo bem né? Mas vamos lá, vamos entrar nela aqui E vamos ver Cara, não tem armazenamento não Não tem armazenamento não galera Sei lá o que é aquilo ali E olha cara Diferente hein As coisas aqui pra... No caso a pô dá a cana né E aqui tritura ela Galera, bacana mano Eu a princípio pensei que Ah, vai ser uma... Uma cópia né Só mudando pra verde No caso da John Deere Mas não cara É uma coletadeira propriamente De cana Então vamos entrar nela aqui Beleza Vamos ver a interna Ó, bacaninha cara John Deere ali Legal, legal O volantinho funciona, beleza Ela vira o pneuzinho ali da frente Tem uma proteção aqui né Tá Mas vamos ver as opções aqui É... Enter Ligar o motor Beleza Ó, retirar o cano Beleza Mesma coisa que a outra Só como não tem carreta Ela só vai ficar do lado né Não vai ficar seguindo Do nada Cara, contra o índice Cara, sério que isso aqui tem... Galera, isso aqui tem capacidade Realmente, mano Galera, essa coletadeira Tem capacidade, mano Galera, eu não tenho nenhum mapa Que eu possa testar Que eu tenha cana de açúcar, galera Mas pode ter certeza que em breve Eu testo essa coletadeira Aqui com vocês, mano Sério Porque ela tem capacidade, cara É a primeira Porque tá lá, galera Descarregar aqui, ó Quer dizer que tem realmente É... Armazenamento E a outra, obviamente É retirar o cano, né Tirar o cano aqui É... E... H contratar o trabalhador Vamos... X desdobrar Ué, não desdobra? Vamos ligar, então Ah, ela já é assim Já Cara, que louco, mano Funcionamento dos negócios Ali embaixo Ela... Eu acho que ela é mais estreitinha Do que a... Original do... A original do jogo Digamos assim, né Da DLC Platinum Mas isso aqui, galera Sabe qual que é a principal função Disso aqui? Além, né Dissolve ser uma coletadeira de cana Diferenciada Da original do jogo É o que? Pra quem não tem a DLC Platinum, galera Pode colher cana também, cara É só vocês baixar alguns modzinhos aí, galera Que vocês conseguem É... Tá trabalhando com cana de açúcar E essa coletadeira aqui Não é diferente Então é isso aí, galera Em breve eu trago um vídeo aí É... Testando ela realmente na prática aí Obviamente cortando Cana de açúcar, né Só que agora, como eu expliquei Eu não tenho nada de cana nesse mapa E nem outro Nem na série Platinum mesmo É... Não tenho nada de cana lá Mas é isso aí, galera Link para download desse mod Vai estar aqui na descrição Então é isso aí, galera Finalizando esse episódio por aqui Se você gostou Deixa o seu like aí no vídeo Compartilha O que você é demais Graçando o canal Caso não for inscrito Se inscreva Então é isso aí, galera Até a próxima Tchau, tchau